Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pinsadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou, quero ver quem é goia Chama que hoje é pressão, muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pinsadinha dos seiscentos, são estralas no sessenta Desmantelho rola, sou, quero ver quem é goia Chama que hoje é pressão